Eros e a briga com a luzinha Pega filho, pega filho Pega a luzinha filho Bota perto dele Vai otário Pega Eros Cansador Agita isso ai porra Pega filho Pega luzinha Pega, pega Eros, pega Pega, pega, pega Pega, deixa ai que eu vou subir Na luz, olha pra luz Pô, eu to fazendo duas coisas ao mesmo tempo Bota na aula Pega filho, aqui, aqui filho Pega filho, pega filho Pega filho, pega filho Pega filho Pega filho Bota na aula, mexe na aula Mexe na aula Pega 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 Onde? 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 Onde, filho? Onde, filho? Me peidou. Olha que muscula. Onde, filho? Onde, filho? Olha, filho. Olha, filho. Olha, olha, olha. Lá, lá, lá. Lá! Pega! Pega! Pega, filho, pega! Lá, lá! Aqui, filho. Aqui, filho. Cadê, filho? Pega! Pega, filho! Cadê, filho? Pega, filho! Pega, Milo! Cansando. Que? 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 Aí, aí, aí. Lá na porta! Lá na porta! Na porta! Ele vai abrir ou vai derrubar a porta? Lá, vai. Lá na porta, filho! Lá na porta, filho! Aí, filho! Lá na jadeira! Lá na jadeira! Lá, filho! Lá! 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 Ele vai soltar a quimera! Vai arranhar a geladeira! Então sai daí! Sai daí! Filho da puta! Lá! 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 Não me filma não, porra! Não me filma não! Tô com a perna da bela! Ó o barredom! Porra, tu já falou isso! Que lindo! Que lindo! Tchau!